Senhor Presidente, hoje, quarta-feira, já é o terceiro dia consecutivo que o Brasil assiste à paralisação dos caminhoneiros. E por ser o terceiro dia já de paralisação, que acontece sobretudo nas regiões centro-oeste, mas sudeste e sul do país, ou seja, as regiões onde concentram mais pessoas e de onde vem a maior parte das mercadorias distribuídas no Brasil inteiro, os efeitos já estão sendo sentidos. Eu ouvi hoje matéria dando conta de que, senador João Alberto, a caixa de tomate que era vendida antes da greve a R$ 50, agora está saindo por R$ 80, porque o produto não tem chegado ao seu fim para ser substituído. Então, obviamente, que pela lei da oferta e da procura, o preço cresce significativamente. Aeroportos já passam a ter problemas também por conta da falta de combustíveis, assim como o transporte público. E dizer, senhor Presidente, que essa paralisação dos caminhoneiros do Brasil é uma paralisação que tem razão, sim, tem motivos reais para acontecer. Agora, é necessário que entendamos quais são as razões e os motivos e o que é que está acontecendo no Brasil, porque nós temos que focar o alvo certo. O problema que nós estamos vivenciando não é apenas o elevado custo dos combustíveis, do óleo diesel e da gasolina. O problema que nós estamos vivendo no Brasil é muito mais, infinitamente maior do que esse. Atinge todos os setores. Ontem, nós tivemos uma reunião à bancada do meio-estado do Amazonas com prefeitos municipais que vieram participar da marcha dos prefeitos. E a reclamação generalizada de todos eles é a falta de recursos para desenvolver os projetos. É a falta, é a paralisação de programas como farmácia popular, senador Humberto Costa. Todas elas foram fechadas no Brasil. E mesmo o programa, através do convênio com farmácias particulares, esses vêm definhando, porque vêm diminuindo a cada dia que passa o montante e o número de medicamentos disponibilizados. Então, o governo caminha de forma incontestável para o fim completo do programa de acesso gratuito por parte da população brasileira aos medicamentos tão necessários e essenciais à manutenção da saúde. Mas reclamam também os prefeitos da paralisia e da dificuldade de acessar investimentos na Caixa Econômica Federal para dar sequência ao programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, Sr. Presidente, são inúmeras notícias que dão conta, inclusive, do aumento da mortalidade infantil. Veja a que ponto chegamos. Não apenas está aumentando o número daqueles que vivem na miséria extrema absoluta, mas também o número e o percentual de mortalidade infantil no nosso país. Ou seja, os 20 anos em dois anos de que fala o Michel Temer é que nunca se regrediu tanto nas conquistas sociais, na situação econômica, social do Brasil, como nesses dois últimos anos. Sem dúvida nenhuma, problemas gravíssimos. Mas, enfim, voltando ao preço exagerado da gasolina e do diesel, o senador Eunice Oliveira informou que teremos um debate geral aqui no plenário sobre o tema. Na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovamos também a vinda de dois ministros da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia para debater o problema. E estão anunciando uma medida emergencial para barrar, estancar o aumento, que não é reajuste, é o aumento no valor do óleo diesel e da gasolina. E qual seria? Acabar com a CID. Mas, primeiro, vamos lembrar, senador João Alberto, foi exatamente em julho de 2017 que Michel Temer aumentou o percentual de PIS e COFIS, o valor do PIS e COFIS que incide sobre a gasolina. E agora ele vem dizer que vai tirar a CID, vai tirar completamente. E, segundo todos os setores que atuam na área, está aqui, Fê Combustíveis, a Federação dos Combustíveis, diz que zerar CID é pouco para reduzir o preço e propõe também a redução de PIS e COFIS. Ou seja, esse governo é um governo que não tem rumo, não tem lógica, porque ano passado, ano passado, não recentemente, fez-se aprovar aqui uma medida provisória que ficou conhecida como a medida provisória do trilhão. O que significa isso? Incentivos fiscais, senador Humberto, para o setor de petróleo e gás, para empresas estrangeiras, petroleiras estrangeiras, incentivos fiscais que podem, nos próximos 25 anos, gerar uma evasão de recursos dos cofres públicos na ordem de R$ 1 trilhão. Somente para esse ano está previsto que não ingressará nos cofres públicos esse benefício a empresas multinacionais, que, além disso, vão gerar empregos lá em Singapura, lá na China. Apenas esse ano, essas isenções devem somar, ultrapassar a casa dos R$ 18 bilhões. É lamentável, é lamentável o que nós estamos vivendo no Brasil. Aquilo que dizíamos, isso é fruto, reflexo de uma política de contenção, de uma política que determinou de forma não equivocada, mas de forma antipopular as suas prioridades. A prioridade não era a reforma trabalhista, a prioridade não era a emenda do teto, a prioridade era a reforma tributária. Essa era a prioridade, mas para aqueles que estão no poder, não, jamais foram. A prioridade é retirar recursos da população brasileira. Mas, enfim, Sr. Presidente, então esse é um momento difícil porque passamos. Diante dessas dificuldades, eu quero aqui dizer que vale a pena lutar, Senador João Alberto. Vale a pena resistir. Nós, alguns dias lutamos, até alguns dias, bravamente, senadores, deputados federais, deputadas, na comissão mista que analisou a medida provisória 814. Uma medida provisória que nós já dizíamos, era uma medida provisória que preparava a privatização do setor elétrico do Brasil. Pois bem, essa medida provisória foi enterrada, não será mais votada, porque o Presidente da Câmara, os líderes na Câmara dos Deputados compreenderam, perceberam a dificuldade que teriam para aprovar a medida provisória, porque, olha aqui, medida provisória, o que diz o Presidente da Câmara dos Deputados? Maia diz que a Câmara não votará medida provisória que trata da privatização das distribuidoras da Eletrobras. Ou seja, o único objetivo dessa medida provisória era mudar a regulamentação do setor elétrico brasileiro para favorecer e propiciar a venda das distribuidoras da Eletrobras, entre elas a minha, a nossa, Amazonas Energia, e privatizar a Eletrobras. Então, senador Humberto, nós precisamos comemorar, nós, os trabalhadores, trabalhadoras brasileiras, sobretudo aqueles que atuam no setor de energia, sindicalistas que passaram aqui no Congresso Nacional semanas e semanas acompanhando os debates na Comissão Especial e que nos alertavam dos problemas não só do aumento do custo da energia, porque iria aumentar imediatamente em 10% o valor da luz elétrica da conta de cada consumidor, além disso, problemas gravíssimos de demissões que nós teríamos no setor, de demissões, de evasão de divisas, enfim, problemas gravíssimos, como na nossa região a própria paralisação do Luz para Todos. Prefeituras que sempre têm dívidas com a empresa de energia e, certamente, se fossem privadas, não admitiriam essas dívidas, ou seja, teriam que desembolsar imediatamente recursos para pagar as dívidas ou, então, ver luz da cidade, de toda uma cidade simplesmente cortada. Então, senhor presidente, essa é uma grande notícia. É uma notícia que nós precisamos, repito, comemorar, comemorar, porque não foi fácil. A senha do governo em privatizar o setor elétrico brasileiro era e continua a ser. Entretanto, como, assim como nós, senador Teomário, conseguimos barrar, mesmo que temporariamente, mas conseguimos barrar a votação da reforma previdenciária, agora estamos barrando a venda das nossas distribuidoras, da sua distribuidora de Roraima, da nossa distribuidora do Amazonas e da própria Eletrobras. Eu concedo a parte, senador Teomário. Muito obrigado, senhor presidente, porque é muito importante esse assunto, para a gente é pertinente. Eu quero parabenizar, senadora Vanessa, Vossa Excelência, por esse pronunciamento. Isso é da maior importância e da maior justiça para a nossa região como um todo. Nós sabemos que ainda existe no Amazonas, em Roraima, Rondônia, Macapá, em toda aquela região, ainda muitas localidades que precisam ser abastecidas com uma energia social. Os ribeirinhas, os povos indígenas, tem lugar que a energia para todos não chegaram, não chegou ainda. Então, se privatizasse agora, seria um Deus me acolhe. Primeiro, senadora, senadora, além de perder essa energia social, a iniciativa privada não ia levar a energia para todos em localidades tão importantes que, no momento, o lucro financeiro não é a prioridade, e sim o social, a inclusão social. Portanto, é uma vitória para o povo amazônico, a vitória para o povo de Roraima, a vitória para o Estado do Amazônia, e a gente não privatizar um segmento tão importante e que hoje mexe com a vida do povo da nossa região. Só para que a Vossa Excelência tenha uma ideia, hoje nós pagamos, por 130 megawatts da Venezuela, nós pagamos 150 milhões por ano. E as termoelétricas que estão lá, da corrupção, paga-se, elas produzem só 30, 40 megawatts, paga-se 900 milhões por ano. Por ano. Por ano. Então, é um absurdo. Enquanto a Venezuela dá 130 megawatts, a gente paga 150 milhões. Para 30, 40 megawatts da extrema elétrica, pagamos 900 milhões. Portanto, essa não privatização favorece os mais humildes, os mais excluídos, e, dessa forma, a gente pode levar uma energia social para a população do nosso Estado, do meu Estado e do seu Estado. Eu agradeço e incorporo a parte, senador João Alberto. Eu só queria, se Vossa Excelência me permitir, para concluir, dizer que não fosse essa decisão da Câmara dos Deputados e que passa a ser a decisão do Parlamento, ou seja, não votaremos a medida provisória, houve uma outra decisão muito importante que, certamente, paralisaria pelo menos a privatização da Amazonas Energia. Nós, senhor presidente, eu, como senadora da República, representante do meu Estado do Amazonas, juntamente com os dirigentes do Sindicato dos Urbanitários do Estado do Amazonas, ingressamos com uma representação contra a venda da Amazonas Energia junto ao Ministério Público Federal. E a notícia que temos, presidente João Alberto, é que o Ministério Público Federal no Amazonas abriu um processo contra a privatização, abriu um processo, inclusive, por improbidade, porque o que estão fazendo para privatizar? Colocando uma empresa que tem um patrimônio significativo à venda por R$ 50 mil e completamente saneada. Ou seja, o Estado brasileiro, a União, estava recepcionando toda a dívida da empresa e estava vendendo essa empresa por R$ 50 mil. Ou seja, o Ministério Público abriu uma ação civil pública contra a privatização. Esperamos, com isso, que o governo haja para recuperar essa empresa que é pública e deve continuar servindo o povo do nosso Estado do Amazonas. Muito obrigada, senador.